Oi amores, hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na loja Y do Shopping Contagem e aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei lá, vamos lá, vamos começar Com essa blusinha aqui branca, básica, ela tem essa beiradinha aqui da manga dobrada, né? Ela é assim, e ela é bem, ela tem stretch, né? E ela estava custando R$39,99 Aí eu comprei uma dessa branca, off-white, né? Na verdade Uma off-white e comprei uma preta Eu adoro roupa preta, né? Aí eu tive que comprar uma dessa Também é do mesmo modelinho, né? Na outra A manguinha assim, dobradinha Depois eu vou fazer um vídeo provando as peças para vocês Para vocês conferirem Como é que fica no corpo, né? Também estava custando R$39,99 Eu comprei essa nude, né? É tipo um tricorzinho E a manguinha dela é assim E eu gostei bastante dessa Fica muito linda no corpo E essa estava custando R$69,99 E eu peguei tamanho GG, né? Dessa E a parte aqui da gola tem esses detalhes E a parte da manga é assim Retinha E eu gostei muito Tinha outras cores dessa também E das outras também que eu peguei E por último Esse outro tricorzinho aqui, né? Eu comprei Essa verde Ela tem essa textura canelada, né? O modelinho dela é parecido com a nude Só que ele tem um pouquinho mais de manguinha Gostei muito também dessa E essa aqui está sem etiqueta Porque eu já usei Mas eu guardei para mostrar para vocês E essa é tamanho M E ela estava custando R$79,99 A parte de trás E foram essas comprinhas que eu fiz na loja Y Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos E beijos e tchau Até o próximo E até o próximo All I want is me, I know